Desce garçom As minas tão doidinhas tão descendo até o chão Arrochando a noite toda, curtindo esse batidão Aqui a festa é boa, o clima contagia Com Gabriel Costa tudo vira alegria Aqui a festa é boa, o clima contagia Com Gabriel Costa tudo vira alegria Desce garçom Um copo de tequila mistura limão e sal E aí as minas pira Desce garçom Um copo de tequila mistura limão e sal E aí as minas pira As minas tão doidinhas tão descendo até o chão Arrochando a noite toda, curtindo esse batidão As minas tão doidinhas tão descendo até o chão Arrochando a noite toda, curtindo esse batidão Aqui a festa é boa, o clima contagia Com Gabriel Costa tudo vira alegria Aqui a festa é boa, o clima contagia Com Gabriel Costa tudo vira alegria Desce garçom Um copo de tequila mistura limão e sal E aí as minas pira Pude tequila misturada e mão de sal E aí, as mina pira E aí, as mina pira